Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse primeiro vídeo do ano, a gente vai falar um pouco de como e quando investigar uma hipertensão secundária. Então, para qualquer indivíduo com diagnóstico de hipertensão, a gente deve considerar qualquer etiologia, ou seja, eu estou diante de hipertensão primária ou de hipertensão secundária, e se for hipertensão secundária, qual que é a causa daquela hipertensão secundária, e também o controle pressórico. Pensando em custo-benefício, não vale a pena investigar de forma extensa qualquer indivíduo com hipertensão, visto que a maior parte dos indivíduos hipertensos vão ter uma hipertensão primária. Por outro lado, se eu tenho uma suspeita de hipertensão secundária, uma avaliação extensa, ela deve ser realizada, uma vez que as principais causas de hipertensão secundária, elas podem ser tratadas e muitas vezes curadas. Então, de forma geral, quando que eu tenho uma suspeita de hipertensão secundária? Seria uma hipertensão resistente, ou seja, um indivíduo que faz uso de três classes de anti-hipertensivos, sendo um deles um diurético, em doses otimizadas, e que não consegue controlar bem essa pressão. Indivíduos que são diagnosticados com hipertensão com idade inferior a 30 anos, desde que não sejam obesos, não tenham história familiar de hipertensão, ou não tenham algum outro fator de risco para hipertensão. Indivíduos que tenham diagnóstico de hipertensão antes da puberdade. Indivíduos que cursam com a hipertensão acelerada maligna, ou aqueles que cursam com hipertensão e um distúrbio hidratrolítico associado, ou seja, uma hipertensão associada a hipocalemia ou uma hipertensão associada a alcalose metabólica. Pensando em uma das principais causas de hipertensão secundária, a gente tem a hipertensão renovascular, e ela tem características próprias. Então, a hipertensão renovascular é muito mais frequente em indivíduos que têm hipertensão grave, especialmente naqueles que têm retinopatia moderada grave associada, ou alguma outra lesão de órgão-alvo. A gente deve suspeitar de hipertensão renovascular também em indivíduos que têm edema aguda de pulmão recorrentes, indivíduos que têm idade superior a 55 anos, que abrem com um quadro de hipertensão grave, ou seja, uma hipertensão. Eu tenho uma PA sistólica maior ou igual a 180, e uma PA diastólica maior ou igual a 120. Indivíduos que têm uma doença aterosclerótica bem estabelecida, isso também chama atenção para a suspeita de uma hipertensão renovascular. E naqueles que eu vou começar um tratamento para hipertensão com IECA ou BRA, e eu tenho uma elevação da creatinina maior que 30%. O diagnóstico da hipertensão renovascular é confirmado por exames de imagem, e esses devem ser realizados especialmente se eu tenho alguma proposta de intervenção terapêutica. Pensando em outra causa de hipertensão secundária, eu tenho hiperaldosteronismo primário, e o que caracteriza o hiperaldosteronismo primário é a presença da hipocalemia. Mas a gente deve lembrar que a hipocalemia pode estar ausente no momento diagnóstico em mais de 50% dos indivíduos. Então eu vou suspeitar de um hiperaldosteronismo primário também se eu tenho hipertensão resistente, especialmente na presença de uma hipernatremia discreta, ou se eu tenho, por exemplo, uma hipertensão associada a um incidentaloma adrenal. O diagnóstico pode ser feito com a dosagem da relação aldosterona, atividade renina plasmática. Pensando em outras causas de hipertensão secundária, eu posso ter uma doença renal, e a minha suspeita vai ser se eu tenho elevação de escórias nitrogenadas ou alteração de urina tipo 1. Outras causas de hipertensão secundárias que são menos comuns seria o felocromocitoma. Então que característica? É a presença de paroxismos, de elevação pressórica, especialmente se eu tenho sudorese e palpitações associadas. Pensando em outras causas também menos frequentes, eu posso ter hipertensão associada ao uso de anticoncepcionais hormonais. Então, anticoncepcionais hormonais, eles podem e usualmente levam pouco a PA, mas mantendo ainda dentro dos limites superiores da normalidade. De forma menos frequente, eu posso ter hipertensão causada pelo uso de anticoncepcionais orais. Só pra gente ficar atento, por exemplo, se eu tenho um indivíduo jovem que abriu um quadro de hipertensão e usa anticoncepção hormonal. Posso ter também a presença de hipertensão associada a síndrome de Cushing, que pode ser, por exemplo, a síndrome de Cushing causada pelo uso de corticoide. E aí, o que vai chamar a atenção? A presença de hipertensão, mais a face de Cushing oides, obesidade central e uma fraqueza muscular proximal. Posso ter também, como causa de hipertensão, uma apneia do sono. E aí, o que caracteriza essa doença é a presença de roncos bem proeminentes e, assim, até descrição de familiares que o indivíduo apresenta período de apneia durante o sono. São mais frequentes em homens obesos, principalmente, mas pode estar presente em outra população. Uma outra causa menos frequente de hipertensão secundária na população adulta seria a coactação de aorta. Ela é mais frequentemente identificada na infância, mas ela pode só ser diagnosticada na idade adulta. E o que caracteriza essa hipertensão é aquela hipertensão de extremidades superiores. O pulso femoral é diminuído e a APA em extremidades inferiores também é diminuída ou, às vezes, a gente nem consegue auscultar. Outra causa também menos comum de hipertensão seria a hipertensão associada a outras endocrinopatias. Por exemplo, hipertensão associada ao hipotireoidismo ou hipertensão associada ao hiperparatireoidismo primário. O que caracteriza este segundo, ou seja, hipertensão associada ao hiperparatireoidismo primário, é a presença de uma hipercalcemia que vai levar a uma alteração da reatividade vascular com a elevação também ou alteração do controle pressórico. Uma outra causa menos frequente, mas que pode acontecer de hipertensão secundária seria com o uso de alguns quimioterápicos, principalmente aqueles que levam a um dano microvascular ou alguma classe de agente antiangiogênico. Então, isso também entra como uma causa de hipertensão secundária e deve ser investigado nos pacientes que fazem uso dessas medicações. Ou seja, a gente tem várias causas de hipertensão secundária, mas o que eu acho que chama a atenção e a mensagem que a gente queria passar aqui é a gente estar atento ao diagnóstico e ter noções de que população vale a pena investigar e como investigar essas principais causas. Claro que a investigação deve ser individualizada e vai levar em consideração a característica de cada paciente. Se eu tenho uma suspeita de hipertensão renovascular, por exemplo, fazer uma investigação pró-hipertensão renovascular, se a minha suspeita é de um feocromocitoma ou um hiperaldosteronismo primário, eu vou fazer a investigação de acordo com as características dessas patologias. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.